Olá, em sessão extraordinária realizada de forma online no dia 31 de março, os vereadores aprovaram dois projetos de lei, um de autoria da mesa diretora e outro de autoria do Poder Executivo, que tratam respectivamente da instituição de gratificação pela atividade de gestão de contratos e também da abertura de crédito adicional no valor de R$ 342 mil. Três projetos referentes à concessão de revisão geral anual aos servidores do Executivo e do Legislativo e também da extensão de gratificação e responsabilidade técnica aos cargos de geógrafo, geólogo e químico industrial foram retirados da pauta da sessão. Você pode obter mais informações sobre esse tema através do www.câmara-sm.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.